Os palestinos em Belém receberam um novo Papa Francisco com grande entusiasmo. O arcebispo da cidade já está se preparando para a primeira possível visita do pontífice ao local de nascimento de Jesus. Felicitamos nossos irmãos da Igreja Católica por ocasião deste evento tão grandioso. Esperamos o dia em que sua santidade virá visitar a Igreja da Natividade. Outros religiosos na Cisjordânia também estão esperançosos que a mudança no Vaticano renove a luta pelo Estatuto Palestino em Jerusalém. Esperamos que o novo Santo Padre, sua Santidade Papa Francisco, continue com o trabalho de São Francisco e seus monges, os franciscanos, ao dar apoio aos locais sagrados, ao povo sagrado de Deus, ao trazer justiça e reconhecimento com a voz do Vaticano ao Estado palestino e Jerusalém Oriental como sua capital. Belém é lar para uma das maiores comunidades cristãs da Palestina.